Então, depois que nós definimos o funil, o que acontece agora, gestores? Há três tipos de profissionais de vendas existentes. Aí eu quero que vocês comecem agora a meditar se o time seu atual, qual que é o perfil deles e se está adequado. O primeiro que nós temos é chamado de o hunter, vendedor hunter. O hunter é o caçador, tá? Então é caçador inglês. Diferentemente aqui do Brasil, nos Estados Unidos, os departamentos de vendas, eles são separados, tá bom, gente? Não é assim, aqui o brasileiro, o vendedor brasileiro faz tudo, né? Ele liga, ele atende, ele faz as visitas, ele faz tudo, ele que faz a negociação. Então, os americanos não usam essa nomenclatura lá, eles cada um trabalha de uma maneira diferente, é como se fosse um time de futebol. Então, o hunter, ele é um caçador de oportunidades. Qual que é a maior característica de um hunter? Primeiro, a produtividade. Ele é aquela pessoa que vai atrás das ligações, é o que faz o maior número de ligações, é aquele que pega a base de prospecção, ele trabalha muito forte, ele é um atirador na questão do WhatsApp, ele entra em contato com os clientes através do LinkedIn, ele já está até usando o TikTok para fazer prospecção, ou seja, ele é o que vai para cima. Quando esse profissional, ele é uma pessoa, às vezes você tem uma guria no seu time, que você fala assim, ó, eu tenho uma menina que eu contratei, que ela vai ligar para uma base de dados que eu comprei, para pegar o telefone, para pegar o e-mail, depois pega o WhatsApp, e depois vai mandar o material para ela. Esse termo aqui no Brasil, essa pessoa, ela não é um hunter, mas ela é um hunter, podemos dizer assim, é um hunter júnior. O nome dessa pessoa, que é chamado, que é um hunter júnior, ele não é um vendedor, ela prepara para um vendedor, é chamado de SDR, tá bom? Então, se vocês começarem a verificar, depois vocês pesquisam na internet, coloca assim, ó, vendedor SDR, vocês vão ver S, que é de Sales, D, que é Develop, Desenvolvimento, e R de Reputation, que é Representation, que é um, é o desenvolvedor, é um representante que é focado em desenvolver as vendas. É o SDR. Qual que é a função do SDR, ou do hunter? Eu passo para ele qual que é o perfil do cliente que eu preciso, e ele vai atrás. Tem um senso de urgência enorme, ele tem uma organização da base de dados, tem uma experiência, uma pessoa que é auto, ela é autogerenciável, não preciso ficar no pé dela, porque ela não perde tempo, ela vai, ó, o importante dela, o foco dela é ligar, é mandar e-mail, é fazer o WhatsApp, assim por diante, né? Então, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, apesar de nós estarmos falando para vocês sobre a importância do digital, falando muito forte sobre o digital, é, tudo são ferramentas, que elas visam uma única coisa, não esqueça disso, ó, o contato com o ser humano, tá? Então, não importa, ó, o WhatsApp, o e-mail, o Telegram, o TikTok, o Insta, o Face, todos são ferramentas, o telefone, todas são ferramentas, que elas visam uma única coisa, elas visam gerar esse contato, porque o que vende é o contato. Agora, vou falar uma coisa para vocês, o contato pessoal, ele, podemos dizer que a potência dele é 100%, por quê? Porque quando você está cara a cara com o cliente, você sente as reações, você sente a sobrancelha, você sente a respiração, quantas vezes você teve cara a cara com o cliente, e pelo olhar dele, você sentiu que ele achou cara a sua proposta? Ó, muitas vezes, porque você, quando você está cara a cara, você tem os cinco sentidos. Quando eu estou por telefone, então 100% é pessoalmente, o telefone é 70%, porque eu, quando eu estou no telefone, eu só sinto o quê? Eu tenho dois sentidos que eu estou trabalhando com a pessoa. Pelo WhatsApp, é 60%, e aí vai por diante. Não esqueça o seguinte, que não existe, ó, o melhor canal para vender, e nem o pior canal para vender. Existe o quê? Os canais de vendas que nós devemos explorar, gente. Quer ver? Ó, algumas pesquisas para você ficar aí de queixo caído, ó. Primeiro, Hoje, o YouTube é o segundo maior site de busca do planeta. Só atrás do Google. Logo, eu preciso ter um canal muito forte lá no YouTube. Aí você pode falar assim, Ah, Beto, pode falar assim, Isaac, mas olha só, Isaac, mas eu sou dentista. Fala assim, começa a gravar pílulas de conhecimentos, dando dica seguinte, Olha, você que usa aparelho, como você pode fazer tal coisa? Amanhã, você está com dor de dente? Veja se você já aconteceu isso. Pimba! Depois da manhã, todo dia um vídeo. Porque se você sobe todo dia, Alex, olha que legal, se todo dia você sobe, os robôs do YouTube vão começar a falar assim, quem é esse Alex que só fala sobre determinado assunto? Aí eles vão começar, o robô vão começar a falar, ele é autoridade, que se as pessoas estão curtindo, aí começa a entregar o seu vídeo para mais pessoas. É tudo é robô. Eu preciso saber, gestores, a linguagem dos robôs, pega o código, hein? Esse código é poderoso, poderoso. Eu preciso começar a identificar quais são os algoritmos dos robôs. Você já viu, quais são os algoritmos do YouTube? É o quê? Algoritmo do YouTube, você já pode seguir, é relevância, é tempo do vídeo, é o quanto de pessoas que estão assistindo, é a sua frequência. Qual é a relevância do Instagram? Você sabe qual que é a bola da vez do Instagram hoje? No momento, o que o Instagram está estregando demais são duas coisas. O Reus, já viram a ferramenta do Reus. Por que do Reus? Porque ele quer combater o TikTok. TikTok, né? TikTok não, TikTok é aquela malha. TikTok. E segundo, o carrossel. Vai fazer feed? Gente, faça carrossel, pelo amor de Deus. Não coloca mais feed, coloca carrossel, porque é isso que está tendo a maior entrega. O carrossel aqui, eu entrei no meu perfil, você viu aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, você está observando que tem aqui o meu, olha aqui, dificuldade em vender, olha o que está falando aqui, arraste para baixo. Aí a pessoa, isso é o carrossel, tá bom? Que a pessoa arrasta. Esse é o carrossel. É o que está tendo muito engajamento. O Reus, quando você for gravar aqui, você tem publicações, ó, publicações, você tem history, e logo depois você tem Reus. O Reus, você consegue gravar vídeos de 15 segundos, 15 segundos, e com vários efeitos. É o que tem no TikTok. Fala nisso, vocês já estão no TikTok? Olha, aproveita, porque a entrega no TikTok, ela é muito forte, muito forte. E tem pouca gente. Você começa a destacar, e você coloca hashtag emprego, hashtag oportunidade, gestora, você começa a dar dicas, você pode chegar assim, fazer até agora, ó, fazer um, você faz um agora aqui, falando assim, gente, ó, vou falar para vocês como que você monta o currículo. Pimba, o que você achou desse currículo? Pimba, você vai fazendo aqueles efeitos, e acabou, menina, já era. Você vai fazendo, brincando, de acordo com o seu negócio. Porque, um detalhe, quem gosta do assunto, vai te procurar e vai te curtir. Aí você começa a virar autoridade. Ok? Então, isso é daí, então por isso que eu falo para vocês, olha, são ferramentas que eu tenho que começar a explorar. Tem que estar no meu radar. Porque não adianta você ter um negócio analógico em um mundo que é digital. Não adianta. Perfeito? Então eu preciso ver o seguinte, o meu vendedor, ele, o vendedor para o meu estilo, ele é um vendedor hunter? Será que é, eu preciso de uma pessoa que é um caçador? Ou eu preciso do segundo perfil? O segundo perfil é o closer. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho